O que é isso? Será mais branca o rio, será tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem pense ter encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Num dia lindo e claro, você virá me buscar Em uma carruagem como num conto de fada Você estará aqui, eu seguirei meu sonho Com um final feliz selado com um beijo Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica, nem pense ter encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida Porque tudo é mentira e sem você não há mais nada Porque tudo é mentira e sem você não há mais nada Porque tudo é mentira e sem você não há mais nada